Fala galerinha do Youtube, tá começando mais um vídeo de mota vlog do Brasil Já vai batendo a metinha, já vai se inscrevendo aí Hoje nós vai ensinar, hoje nós vai dar um pinhão de motinha, deixa eu mostrar a ela como ela é Ó, deixou os farol dela roxo, você tá vendo né, que tá sendo aceso Ó, foi ela Vou subir em cima dela, ó, pra vocês verem, ó Só vou dar um grauzinho aqui Vou aumentar aqui Eu vou trabalhar na lada Deixa eu desigar o farol aqui, né? Deixa eu desigar o meu trabalho E eu desigar o meu trabalho Você já assistiu o canal do Rio de Janeiro? Eu acho que o vídeo dele é mó da hora, que ele faz o vídeo de mota vlog do Brasil e o vídeo de Bites Eu assisti o vídeo de mota vlog do Brasil, que eu acho que é mó da hora dançada lá por isso Vou passar o meu trabalho, eu acho que é mó da debts R$40,00 R$80,00 R$80,00 R$60,00 R$80,00 R$40,00 R$50,00 R$80,00 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 É isso aí, galera, viu? E, e, tchau!